Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Voltamos aí com o nosso quadro de cantores que tem a voz muito parecida com outros Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso Diversas pessoas gostaram, deram suas opiniões e tudo mais Dessa vez vamos falar sobre o cantor, o véi da pressão Ele que vem se destacando aí no meio do piseiro E eu recebi diversos pedidos lá no meu Instagram que é Emerson Easley pra me trazer um vídeo falando sobre ele Onde tem algumas pessoas falando que sua voz parece demais com a voz de Bill do Piseiro Eu não achei muito semelhante, cara, assim Eu acho que a única semelhança entre os dois é que os dois ali meio que imitam um personagem E o véi da pressão, ele meio que imita ali um velho Bill do Piseiro também E tem as questões dos bordões também Eu achei muito interessante as músicas dele, inclusive Alguns CDs dele aqui batem com milhares de visualizações E eu resolvi trazer um vídeo falando mais um pouco sobre sua trajetória Pra vocês conhecerem ele e tudo mais Enfim, eu vou deixar aqui um vídeo falando sobre ele Para posteriormente nós falarmos mais um pouco do véi da pressão Recentemente o cantor véi da pressão vem se destacando nas redes sociais com inúmeras músicas Onde sua identidade é o remix Sua voz, seus bordões, seu jeito de cantar Vem chamando a atenção por parecer muito com o Bill do Piseiro Foi então que as pessoas começaram a associar as duas imagens Mas será que parece mesmo? Quando questionado sobre a comparação das pessoas Ele fala que, entre aspas Olha, já me compararam devido os bordões E também o nome véi da pressão Mas Bill tem sua própria identidade E o DNA dele que é único Inclusive admiro demais Por ele ser o pioneiro nesse segmento Mas não tive a intenção de imitá-lo Até porque quem imita nunca vai ser referência E aí, vocês acham que parece mesmo com a voz de Bill do Piseiro? Deixa aqui embaixo nos comentários Mas afinal, quem é o véi da pressão? Genuildes de Oliveira Dias Popularmente conhecido como o véi da pressão O ratinho dos teclados Filho de Dona Josefa e de seu Geraldo Ele que nasceu no ano de 1980 Na cidade de Cajazeiras, na Paraíba Embora começasse a destacar para o público nos últimos dias Ele já tem muitos anos de carreira Onde já passou por várias bandas de forró E é um velho conhecido do meio artístico Pois o mesmo é produtor musical Inclusive produziu a música Volta Rapariga Um grande sucesso nordestino na voz do cantor Vitinho Imperador Além de produzir artistas como Zé Vaqueiro Estilizado Outro fenômeno nordestino O véi da pressão que vem de uma família simples Quando criança passou por algumas dificuldades Porém o mesmo ressalta que nunca passou fome Ele fala que seu pai é músico E sempre trabalhou para suprir com as necessidades dentro de casa Ele começou a se mover nesse meio artístico Com apenas 8 anos de idade Onde sem sombras de dúvidas Seu pai foi seu maior incentivador Suas referências musicais vem de grandes cantores nordestinos Como Alcimar Monteiro, Dom Miguinhos, Luiz Gonzaga, entre outros No início ele começou sendo vocalista E se apresentava em bares e clubes de sua cidade E uma das grandes curiosidades é que como seu pai era músico O véi da pressão teve suas primeiras experiências ao seu lado E de seus 8 aos 17 anos de idade Ele ficou cantando ao lado de seu pai Onde adquiriu muita experiência artisticamente falando E logo depois foi pegando amor pela parte instrumental Foi então que ele seguiu carreira de tecladista E passou a tocar em diversas bandas de Petrolina Logo depois com o sonho de se tornar bastante conhecido Quando ele mudou-se para Fortaleza no Ceará Onde lá ele passou por inúmeras bandas de forró Como Forró Gata Bandida Tocou ao lado de França Ex-vocalista da banda Mastro Scolete Nathan Loqueta Forró Playboy Também passou pela banda 4x4 E por último tocou ao lado de Vicente Nery Até que no ano de 2021 ele criou o projeto O véi da pressão Segundo ele esse projeto surgiu através de uma brincadeira Ele estava no estúdio até que veio a ideia de fazer algo diferente Com alguns bordões e imitando um velho E a primeira música que ele gravou O feedback das pessoas foram positivos E de lá pra cá Já são mais de 8 meses no projeto Colhendo bons frutos E só agora em 2022 Mais precisamente no mês de junho É que suas músicas começaram a se destacar Nas plataformas digitais Pois é rapaziada E aí vocês acham que o véi da pressão Enganaria até Bilopizeiro Na minha concepção eu não achei os dois muito semelhantes Inclusive eu entrei em contato com ele Pra separar essa pequena reportagem Ele falou que está prestes a lançar o seu mais novo CD E assim rapaziada Eu achei assim muito diferente Vale muito a pena você conferir os CDs dele aqui no YouTube E as músicas dele cara São todas assim meio que no remix Aquela resenha mesmo pra paredão Eu gostei pra caramba E aí o que é que vocês acharam do véi da pressão Vocês acharam naquela música que eu deixei lá no iniciozinho do vídeo Vocês acham que ele parece Sua voz ali parece com a de Bilopizeiro Deixa embaixo nos comentários Se põe seu comentário Ele é super importante Bom gente esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau